Olá a todos, então vamos falar agora no segundo vídeo, no assunto razões e proporções, que é a segunda parte, dos requisitos necessários para que esse assunto na matemática seja compreendido. Como é que o professor pode chegar em sala de aula e além de já ter falado dos exemplos práticos que foi mostrado no primeiro vídeo, exemplos práticos de aplicações de razões e proporções como construção de mapas, maquetes para construções imobiliárias e outros tipos de construções, não só na parte de empreendimentos imobiliários e também de miniaturas e outros exemplos de como pode que a razão e proporções ele tenha inúmeras aplicações que a gente ver no dia a dia, tá? Então, e já estou disponibilizando aqui abaixo o primeiro vídeo e também já o terceiro vídeo e além do segundo vídeo, tá? E o que que acontece? Então, antes da gente falar dos requisitos necessários, né? De como é que o professor, ele pode abordar esse assunto de razões e proporções, vamos falar antes disso, vamos falar do que que o professor, ele não deve fazer em relação a definir o conceito de razões e proporções logo no primeiro dia de aula. No primeiro vídeo já foi até comentado sobre isso, né? Não custa nada lembrar que nesse segundo vídeo aqui, assim, que o professor, ele deve evitar de dar definição e conceito logo no primeiro dia de aula. Porque o que que acontece? Vamos dizer que tem aqui um livro, por exemplo, eu tenho aqui um livro, né? O que o professor adota, eu peguei aqui um exemplo de um livro, né? Que eu vou mostrar aqui rapidamente, né? O livro aqui, ó, tá aqui, né? Que tem um livro aqui. O que que acontece? É, o livro, então, tem muitos professores, eles seguem os livros e que já, logo aqui na primeira página, ele já diz logo o que que, ele escreve assim, noção de razão. Aí o professor chega lá na sala de aula e explica lá que razão de dois números é o quociente, do primeiro pelo segundo. Aí ele dá uns exemplos aqui. Ele bota o exemplo, a razão de cinco para dez, aí bota cinco sobre dez, né? É igual a meio. E a razão de dez para cinco, que é dez sobre cinco, né? Que é o inverso, que é igual a dois. Aí ele coloca que os termos de uma razão recebem nomes especiais, né? Que o número que está no numerador, né? Assim, acima, né? Ele é chamado de antecedente, né? E o número que está no denominador, né? Abaixo, ele chama de consequente. Aí daqui a pouco vem os exercícios. Então, lógico que existem alguns livros, né? Que explicam, colocam exemplos práticos, né? De razões e proporções, só que é colocado de uma maneira, assim, muito rápida. Porque o que mais existe de preocupação por parte do docente é ele colocar, ele querer logo aquela preocupação de definir o que é razão e também proporção. O ideal é o professor chegar em sala de aula e ele já chegar, já falando, dando a introdução motivacional. Que é logo falando dos exemplos práticos. Aí quando, em seguida, ele já pode, já trabalhar, já com a definição, o aluno, ele já consegue entender o que é a definição e conceito de razão e proporção. E aí sim que depois o professor pode falar que a definição de razão é o sinônimo de divisão, como eu havia já falado no primeiro vídeo, né? Então, ele pode já, em seguida, já fazer as definições. E aí o aluno já vai conseguir já aprender de uma maneira melhor e que evita aquela pergunta. Ah, por que eu tenho que aprender isso? Por que isso vai servir na minha vida? Onde é que eu ando pela rua? Eu não sei onde é que eu estou vendo isso. Está certo? E, então, vamos, então, falar agora dos requisitos necessários. E para que esses requisitos sejam falados aqui, outra dica é você trabalhar com questões de vestibular, de concurso, principalmente as questões do Enem. E que você pode pegar algumas questões do Enem e já também fazer uma introdução já com questões. E que podem, assim, você vê que são questões que é bom de serem trabalhadas, né? Porque é um tipo de assunto que cai sempre em prova, em qualquer tipo de prova, está certo? Então, também eu estou disponibilizando já umas questões do Enem, logo também aqui no espaço, para que o professor pudesse, assim, acessar e ver quais questões que serão trabalhadas aqui usando, né? Que servem como exemplos de um desses requisitos necessários aqui, está certo? Então, pessoal, vamos, então, começar aqui. Vamos falar desse requisito aqui, desse primeiro requisito aqui, que é para que haja uma precisagem melhor, né? Uma assimilação melhor de razões e proporções. Temos aqui o primeiro item, né? Que fala noção de números racionais. Então, o professor, né? Quando ele chega em sala de aula, ele pode já dizer para o aluno, assim, que para ele saber, para o aluno saber razões e proporções, ele tem que ter noção de números racionais. Fazer uma revisão breve, bem rápida, de números racionais. Números racionais faz parte daquele assunto que é do conjunto dos conjuntos numéricos. Por exemplo, conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais e irracionais. Então, no caso dos números racionais, então, para fazer a revisão, aí o professor pode fazer aquela revisão, que o conjunto dos números racionais é todo aquele conjunto que tem, que é na forma fracionária, que é do tipo A sobre B. Então, o que acontece? Então, quando o professor vai falar, né? Está aqui. Vamos botar aqui assim, né? Só para ter uma ideia. Então, ele está ali, né? Aí tem lá, do tipo A sobre B. Beleza. Porque ele está na forma fracionária. Aí lembra, aí o aluno, né? Tem que fazer o aluno lembrar o seguinte, que ele pode colocar os exemplos. Por exemplo, o número 2. Será que o número 2 é um número racional? Aí ele bota assim, o número, outro número, por exemplo, no caso do número 2,5, ele é um número racional? Então, sim. Tanto 2 como 2,5 são números racionais. Sendo que, vamos, olhando aqui, vamos ver. Por que que, por exemplo, o número 2, além de ele fazer parte do conjunto dos números inteiros e também dos números naturais, por que que o 2 é também do número racional? É porque o 2, ele pode resultar de uma operação, de uma divisão, por exemplo. Porque o 2, ele pode ficar na forma de fração. Como, por exemplo, o 2, ele pode vir na forma de 2 sobre 1. Está lá. 2 sobre 1, olha o que está dizendo. Então, já está dizendo. Razão, né? Sabendo já a definição de razão, que é o consciente entre um número e outro. Então, está aqui. O 2 pode ser na forma de 2 sobre 1 ou na forma de 4 sobre 2. Pronto. Está aí. Então, o que acontece? Então, o 2, ele pode vir de várias operações. 2 sobre 1, 4 sobre 2. Está lá. Na forma de razões. E o 2,5, o que acontece? Ele é um número racional? Ele é um número racional, embora ele não sendo, né? Ele é um número decimal. Então, o que acontece? Ele sendo um número decimal, então você não pode dizer que ele faz parte dos números naturais, nem dos números inteiros. Então, você vê aqui. Vamos dizer, então, que para recordar que os números decimais, eles são, vamos dizer assim, entre aspas, verdadeiramente os números racionais. Porque você vê que 2,5, ele é um número decimal. Ele pode ser resultado, por exemplo, na forma de 5 sobre 2. Então, qual é a razão que dividindo um número pelo outro dá 2,5? Por exemplo, 5 sobre 2, outras frações que também resultam em 2,5. Está certo? Então, isso aqui é só uns exemplos para o aluno recordar, ter noção de números racionais. Está certo? Então, está lá. E agora, e no segundo item, está aqui, pronto. No segundo item aqui, vamos botar aqui, pronto. Está ali, ó. Então, no segundo item aqui, está aqui. Efetuação com as operações matemáticas. No primeiro vídeo, foi feito alguns cálculos a respeito de fazer, calcular a altura de um prédio. O que mostrou lá no primeiro vídeo? Você montando, armando todo o problema e chegando no final assim, que você vê que está na forma de proporções, é você ter noção de o que é a efetuação com as operações matemáticas. As operações matemáticas, quais são? Soma, diminuição, divisão e multiplicação. Então, no caso do assunto de razão e proporção, o que a gente vê predominantemente são as operações mais que são a multiplicação e a divisão. Por que o aluno tem que ter esse domínio da efetuação para as operações matemáticas? Por que ele faz parte do requisito necessário de razões e proporções? Porque, em uma prova de concurso, no vestibular, o aluno não vai poder usar a calculadora, não vai poder usar o celular e ele vai ter que fazer as contas mesmo à mão. Tendo toda aquela habilidade, não ficar dependendo sempre da calculadora e do celular, ele vai ter que fazer os cálculos à mão. Por isso que ele tem que ter domínio dessa efetuação com as operações matemáticas. Na hora de multiplicar em cruzado, quando o professor vai passar os exercícios, Então, vai ter muitas situações e que ele vai fazer multiplicações em cruzados, tá certo? E a terceira, que é propriedade das frações, que eu vou usar propriedade das frações e noção de mínimo múltiplo comum, de você ter, colocar várias frações e fazer o mínimo múltiplo comum para poder colocar as frações no mesmo denominador, tá? Eles têm que ter os mesmos denominadores iguais, de modo que você faça comparações, para saber qual a fração que é, se aquela fração é maior do que a outra. Para você saber, existe uma, só para recordar, que existe uma propriedade fracionária que diz o seguinte, que as frações que têm, que tiverem o mesmo denominador, a maior fração, por exemplo, é aquela que tem o maior numerador. Então, isso vai ser mostrado trabalhando com uma questão do Enem. Então, uma outra dica é você trabalhar com questões do Enem, tá? Então, vamos aqui fazer, eu vou pegar aqui, então, uma questão, que eu acessei aqui no site, e novamente, né, o que eu falo, que eu estou disponibilizando o site também, para o professor, né, se quiser clicar nesse site, ele pode trabalhar com questões do Enem, que é muito importante. Então, isso é que vai fazer o aluno, o estudante, a turma, aprender melhor, de uma maneira mais rápida, assimilar melhor esse assunto de razões e proporções, tá certo? Então, tendo esses itens aqui, ó, tá beleza? Os itens estão aqui, tá? Então, o professor, ele pode fazer uma pausa rápida e copiar esses requisitos, e, então, assim, na hora que eu voltar ao Play, já vamos já pegar um exemplo de uma questão do Enem, para ele poder, para poder o aluno saber que esse assunto cai muito em prova, tá? O que que acontece? O aprendizado, ele melhora muito quando o professor, ele coloca os alunos para trabalhar com questões complexas, questões que realmente caem em prova, tá certo? Então, eu vou acessar, tá aqui, ó, eu vou acessar o site aqui, eu vou ler a questão, tá? Tá lá, aqui eu vou ter, vou ler aqui agora a questão para vocês verem, ó, Boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos, dispostos em uma formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos, aí ele fala assim, a razão entre o nu, o total de vezes, aí ele bota assim, ó, Olha o que que ele escreve, ele fala, a razão entre o total de vezes, então o aluno já sabe o que que é a razão, né? Porque depois dos exemplos práticos, foi abordado os conceitos de razão, o que que é a razão? É a divisão entre um número com o outro, e tem que obedecer a ordem, porque ele fala, a razão entre o total de vezes, em que o jogador derruba todos os pinos e... a razão e o número de jogadas, então tá lá, ó, número de jogadas, tá aqui, ó, tá lá, tá aqui, o número de jogadas, né, determina seu desempenho, então quer dizer, tá lá, Então a questão do Enem, que é de 2014, tá, então ele abordou essa questão aqui, ele bota a razão entre o total de vezes e o número de jogadas que é feito, tá, aí ele bota assim, em uma disputa entre 5 jogadores foram obtidos os seguintes resultados, aí ele coloca assim, o jogador 1 tá aqui, ó, o jogador 1, tá, ele derrubou todos os pinos 50 vezes em 85 jogadas, aí você obedece isso daqui, ó, que o enunciado colocou, você transforma assim, nessa forma aqui, de razão, pra você ter segurança no que você está calculando, tá certo? Então o jogador 1, ó, ele bota 50 vezes sobre... em 85 jogadas, ó, número de jogadas em 85, esse é o jogador primeiro, tá, agora vamos ver o segundo, aí tá lá, o segundo jogador, ele coloca assim, ó, ele fez 40 vezes em 65 jogadas, tá lá, 40 vezes em 65 jogadas, aí você tem aqui o terceiro, tá lá, o terceiro ele bota assim, ele fala aqui 20 vezes em 65 jogadas, ó, em 65 jogadas, aí daqui a pouco ele tem o terceiro, ele tem o quarto aqui, de repente eu poderia, assim, eu poderia até ter colocado assim na forma vertical, que fica melhor, né, então, peraí, deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu copiar aqui, fica melhor pra gente observar, ó, 40 sobre 65, tá lá, daqui a pouco ele bota o terceiro aqui, ó, ele bota 20 sobre 65, aí, beleza, deixa eu apagar aqui, e aqui ele bota assim, a quarta, né, ele coloca, o quarto jogador é 30 vezes em 40 jogadas, e o quinto jogador, ele coloca 48 vezes em 90 jogadas, tá aqui, ó, ó, beleza, né, tá lá, aí ele tá querendo saber qual desses jogadores apresentou o maior desempenho, tá certo? Então, vamos lá, deixa eu ajeitar aqui, né, beleza, ó, tá aqui, ó, vamos ver aqui, ó, direitinho pra observar melhor, tá aqui, ó, pronto, beleza, então, tá aqui, ó, e o que que deve acontecer aqui? O que que deve acontecer é o seguinte, quando você olha aqui, coloca dessa forma, o que que acontece? Você vê que são frações muito grandes, né, então, o que que acontece? Quando você se depara com isso, o que que você tem que fazer? Você vai ter que usar aquele requisito que é dentro de operações, né, é, aliás, é, propriedades de frações, é, que é estudado simplificação de frações, aí tem que lembrar lá no ensino básico, né, simplificar as frações pra que depois você calça o MMC, você trabalhando com frações de números menores, né, frações simplificadas, tá certo? Então, vamos lá. Se você for simplificar aqui, deixa eu colocar mais pra cá, peraí, deixa eu apagar aqui o, botar aqui o quarto, ó, que é 30 sobre 40, e tá cá. E o quinto, vou botar aqui, ó, que é 48 sobre 90. Ó, beleza, né? Acho que tá dando pra ver direitinho, é só pra você, o professor, ele tem uma ideia do que que vai trabalhar, tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer, então, a simplificação aqui, ó. Então, pra resolver uma questão dessa, olha como é que pode. Você tem que lembrar dos requisitos, né, lá do ensino básico, pra você resolver uma questão dessa, que é do Enem, né, que aparentemente parece complexo, mas quando, né, uma aula, ela é bem dada, ela é bem desempenhada, não tem, não há dificuldade, tá certo? Aí tem que, claro, que pra ver se é dificuldade, tem que treinar muito. Tem que ficar sempre, sempre treinando, exercitando variedade de questões, tá? Então, vamos lá. 50, então, como é que eu vou fazer, ó? Eu vou ter que dividir por 5, ó. Aí você tá lá aqui, 50 dividido por 5 dá 10. Beleza. 85 dividido por 5 dá quanto? Dá 13, né? Ou não? Não. Pera aí. Quando é que é 85 dividido por 5? Aí, vamos lá, eu fiquei na dúvida. Quando é que é 85 dividido por 5? Aí eu tenho que, ó, aí é que eu falo pra você. Você tem que ter aquele domínio de repetuação com operações matemáticas. Então, na dúvida que eu tiver, é melhor você fazer a conta, tá certo? Ó, aqui dá 8. 8 dividido por 5 dá 1. 5 vezes 1, 5. Para 8, 3. Abaixo de 5. 35 dividido por 5, ó. Tá lá. Dá 17. Beleza? Tá aqui, ó. Pronto. Então, vai ficar 10 sobre 17. Pronto, tá aí. Agora, aqui, vamos ver aqui, ó. Vamos ter que dividir por 5 também, tá? 40 dividido por 5 dá 8. E 65 dividido por 5 dá quanto? Quanto é que dá 65 dividido por 5? Será que vai dar o que eu quero? Vai dar o 13, né? Ó, 5 vezes 3, 15. Vai 1, 5 vezes 1, 5, foi 6. Então, é 8 sobre 13. Tá certo? E aqui vai ficar 20 dividido por 5, por 5. Então, vai dar 20 dividido por 5 dá 4. Tá lá. E 65 dividido por 5 dá 13. Tá lá. Beleza. Tá certo? Tranquilo? E agora, aqui, ó. Aqui, ó, você vê. Olha só. Aqui já é com 0 e com 0. Aí, tem aquela propriedade lá que diz o seguinte. Que todo o número que tiver o 0, né? Vamos dizer assim. Você pode, um 0 aqui, ó. Tem um 0 aqui embaixo. Então, você divide por 10, ó. Já simplifica por 10. Fica mais fácil, né? Já é mais rápido, ó. 30 dividido por 10 dá 3. E 40 dividido por 10 dá 4. Beleza. Ou então, você fazer aquele processo mais rápido que 30. 40. Já tem o 0. É só cortar todos os 0. E vai ficar 3 quartos, ó. Tá bom? E vamos fazer aqui agora. 48 ou 90. Ih, como é que fica isso daqui agora? Aqui, você vai ter que fazer o seguinte. Como é que você pode fazer? Qual o número que eu posso botar? O mesmo número aqui em cima e embaixo. Que dividindo. Para eu conseguir fazer, simplificar essas frações. Que eu podia ir direto. Mas parece que não vai dar. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que fazer 40 dividido por 2. E 90 dividido por 2. 48, desculpa. 48 dividido por 2 vai dar 24. Tá lá. 90 dividido por 2 vai dar 45. Pronto. Tá lá. O que acontece? Será que dá para dividir ainda? Dividir por 3? Vamos ver. 24 dividido por 3 e 40 dividido por 3. Vamos lá. 24 dividido por 3 vai dar 8. Aqui, tá lá, ó. Vê se tá dando para ver, né? Se dá para ver direitinho. Que eu tô fazendo em tamanho menor. Tá aqui, ó. E 45 dividido por 3 vai dar quando? Vai dar... Vamos fazer. Viu como é que é? Como a gente fica com dificuldade. Tanto aquela coisa de usar calculadora e celular. Que a gente começa a deixar de lado essa efetuação à mão. Então, vamos lá. Ó, 4 dividido por 3 dá 1. 3 vezes 1, 3. Para 4, 1, ó. 15 dividido por 3 dá quanto? Ó, 15. Então, vai dar 15, ó. Pronto. Beleza. Tá vendo? Tá aí. Então, você vai ficar... Aqui vai ficar 8 sobre 15, tá? Então, o que que acontece? Pessoal, então, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou aqui, ó. Eu vou aqui. Eu vou pegar todas essas frações aqui. Tá? Eu vou ordenar de uma maneira melhor. Tá bom? Eu vou colocar de uma maneira melhor para que eu consiga fazer essa conta. Tá certo? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar... Eu vou ordenar ele, tá? E depois... Pra poder a gente fazer o cálculo do MMC. Que eu quero reduzir ao mesmo denominador. Tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, então, estamos aqui, ó. Tá aqui, ó. A conta já foi feita. Tá aqui, ó. Olha essa complexidade aqui que foi feita aqui. Pra fazer o MMC, né? Lembrando, né? Daquela decomposição em fatores primos, ó. Pra recordar lá no ensino básico. Pra fazer o MMC. Aí, quando eu fiz o mínimo múltiplo comum. O que que acontece? Chegou nesse número aqui, ó. 13.260, né? Muito grande. Então, eu tenho que pegar... Aí, o que que tem que acontecer? Tem que pegar esse 13.260. dividir aqui por 17, que vai dar 780 aqui. Aí, eu peguei, ó. Peguei esse aqui, dividi pelo denominador. 13.260 dividido por 13, dá 1.020. E aqui por 13, 1.020. Esse dividido por 4 vai dar 3.315. E... Número. 13.260 dividido por 15 vai dar 884. Tá certo? Então, tá lá. Então, feito essa decomposição aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa decomposição. O que que acontece? Tá? Aí, eu vou... Pra ter o espaço aqui, né? Pra gente fazer aquela multiplicação. Aí... Então, já sabe que foi reduzido tudo ao mesmo denominador. Então, eu já sei que no denominador aqui, ó. Aqui, ó. Esse 1, 2, 3, 4, 5. Eu já sei que é 13.260. Né? 13.260. 13.260. 13.260. E 13.260. Tá lá. Tá aqui, ó. Foi tudo reduzido ao mesmo denominador. Aí, o que que acontece? Aí, agora, eu tenho que multiplicar aqui em cima. 780 vezes 10 vai dar 7... É... 7... 8... 0. E bota mais um 0. Tá lá. Certo? Tá aqui, ó. Então... E aqui, ó. Esse agora, 1.020 vezes 8, eu tenho que fazer 8 vezes 0, 0. Ó, 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 0, 0. E 1. 8 vezes 1, 8. Tá lá. 8.160. E aqui, 1.020 vezes 4, vai dar 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 0, 0. E 4 vezes 1, 4. E aqui, 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 1, 3. O que foi 4. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 3, 9. 9.945. Agora, vamos fazer aquele último. Olha só. 8 vezes 4, 32. Põe o 2, vai 3. Põe o 2, vai 3. 8 vezes 8, 64. Para 3, 67. Põe o 7. Vai 6, né? Tá lá. E 8 vezes 8, 64. Com 7, 64. 65, 66, 67, 69, 70. Tá lá. Olha só. Tá aí, né? Então, quando a gente faz assim a prova, quando a gente vai fazer a prova de um concurso do Enem, a gente gera aquela insegurança e acaba você tendo que contar nos dedos, porque a gente tem aquela preocupação e quer acertar a questão. Você vê que, inclusive, eu apresentando aqui, eu tenho que fazer direitinho, contar dos dedos para poder a gente fazer a nossa resolução de uma maneira correta, mais segura. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Então, você olhando aqui, aí você acompanha. Esse aqui é o jogador 1, esse aqui é o jogador 2, o jogador 3, o jogador 4 e o jogador 5. Beleza. O que que acontece? Então, quando eu faço uma questão dessa, existem outras maneiras de você fazer uma questão. Então, o que que cabe? Cabe a tanto o professor junto com os alunos criarem outras maneiras de fazer a questão. Tem sempre aquele aluno, né? Aquele mais esperto, aquele que mais se destaca, ele cria outras maneiras de fazer, de resolver essa questão. Então, tá certo? Então, tá lá. E, utilizando, né, aquela outra propriedade no mundo das frações, que é o seguinte, que aquela fração que estiver, que tem, com a condição de que tenha o mesmo denominador, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Então, se a gente olhar aqui qual desses tem o maior numerador, olhando aqui, ó, quem tem o maior numerador é esse aqui, ó. Que é o correspondente ao jogador 4. Então, você vê que o jogador 4 é ele que teve o maior desempenho lá na jogada, lá no boliche. Tá certo? Então, olha pra você ver, né, como é que a gente pode, né, aplicar, né, uma questão do Enem que colocou um enunciado do assunto razões e proporções, tá certo? Então, pessoal, é isso. Então, a gente, é... Então, se houver outras questões de outros concursos, né, de vestibular e que podem ser aplicadas questões do Enem, então, cabe, né, o professor, ele verificar, ele fazer pesquisa, pesquisar outras questões para serem trabalhadas em sala de aula. Claro que é lógico que antes disso tem que colocar, né, os alunos para ele fazer exercícios simples, que tem no livro, né, que o professor adota, tem que realmente começar com exercícios simples para poder dominar todos aqueles termos que coloca, por exemplo, um está para o outro. Então, você vê que tem até questões que vai mostrar aqui, tá lá, tá aqui direitinho, e tal, a resolução está aqui, né, então o que acontece? É que vai ter questões, questões, né, de razões e proporções, que vai colocar assim, quando você vê um número que está na razão, por exemplo, 3 está para 8, ele pode estar dessa forma aqui e vai ter questões em livros também, né, que coloca não só nessa forma, como também assim, ó, 3 está para 8. Geralmente, assim, em questões de concurso, você vai encontrar múltiplas escolhas, quando o resultado é na forma de razão, ou de fração, ou de divisão, ele é colocado dessa forma, ó, assim, deitado, né, com o sinal aqui de divisão, tá? Então, isso é só para você ver que vai ter questões que vai ser abordados, que abordam isso, né, que colocam essa representação de razão. Então, pessoal, valeu, tá? Então, até a próxima! Tchau, tchau!